Na aventura de hoje, o bebê Sonic está praticando tiro-alvo pra uma competição muito importante pra ele. Só que seu pai vai aparecer e vai interromper essa competição pra ele poder cuidar da sua irmãzinha enquanto seu pai pratica aula de canto. Ah, isso vai ser um pouco difícil pro bebê Sonic, só que a Ravena vai ajudar ele a fazer uma traquinagem com seu pai. Eu tô curioso pra ver o que vai acontecer no final e vamos ver se vai dar cocôzinhos ou não. Bora pro vídeo, né? Ihuuu! Olha só onde eu tô! Bebe Sonic maluquinho aqui em cima! Ha ha ha! Vocês acham que eu consigo pular ali embaixo sem me machucar? E eu vou testar isso agora em 3, 2, 1! Ua! Hihá! Quem adivinhou que eu não ia me machucar, acertou! Ha ha! Comenta aí nos comentários se você achou, Tô! Olha, eu vou contar o que eu vou fazer agora. Vocês estão vendo aquele alvo ali na frente? Eu vou entrar pra competição dos bebês de alemesso de bolinhas! É isso, ó! Você tem bolinhas e você arremessa. Só que eu vou ter que acertar o alvo, tá? E isso é só um treinamento, porque no futuro eu irei pra competição dos bebês. Vai ter o bebê aranha e muitos bebês pra fazer essa competição. Agora eu vou tentar acertar ali pra poder fazer o teste, porque eu tenho que ser o vencedor. 1, 2, 3 e pá! Uou! Quase que eu acertei no alvo certo! Eu tenho 3 chances. Agora, gira, 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 gira! Uou! Ai, meu Deus! Droga! Eu acertei duas vezes no alvo preto! Ai, eu tenho que acertar no amarelo e não no vermelho! Eu tenho que ficar melhor com isso! 3, 2, 1 e... Ai, que trovão foi esse? Meu Deus do céu! Eu acabei... Ai, foi um trovão muito forte! Quem será que vai aparecer aqui? Filho! Olha aqui, papai tá aqui em cima! Você é muito ruim nos alvos, hein? O quê, o quê? Papai! Papai! Ih, rapaz! Como você fala assim, papai, que eu sou ruim nos alvos, hein? Filho, você vai ter que treinar muito ainda pra ser um bom nos alvos. Mas olha, não quero saber. Eu quero que você vá pra casa agora, porque você tem que cuidar da sua irmã. E eu não tô um pouco nem afim de ir lá ficar de guarda no quarto dela. E você vai ser o meu novo guardinha. O quê? Mas, papai, a competição de alvos, bolas no alvo é amanhã! E eu tenho que treinar a tarde toda hoje, papai! Eu não vou poder ir! Filho, eu não quero saber. Vai direto pra sua casa, porque você tem que cuidar da sua irmã. Senão, você não vai participar nem da competição amanhã, viu? Ai, meu Deus do céu! Não acredito que eu não vou poder treinar meu negocinho. Quer ver? Bem que a bruxinha Lavena podia aparecer por aqui pra eu poder, sei lá, fazer alguma coisa pro papai. Pra ele ficar cuidando da minha irmã. Isso seria muito... Ai, bebê chai! O que é isso? A Lavena tá no telhão! Ai, eu ouvi dizer que você precisa dar um jeito no seu pai. Sim, sim, dona Lavena, eu quero, porque eu preciso participar dessa competição! Então, sabe essa bolinha que tá na sua mão? Pega e joga aqui no telão. Ah, você vai botar um negócio nessa bolota que eu tenho aqui? Joga bem aqui, que eu vou te ajudar. É só eu jogar ela no telão que ela vai ficar mágica? Vai, joga! Tá bom então, né? Ximbalai, ximbalei! A bolinha transformei! Ah, a minha bolinha já ficou mágica! Obrigado, Lavena! Acolha! Eu vou direto pra casa pra aceitar essa bolinha no papai e fazer uma maldição legal e ele ficar cuidando da minha maninha! Agora eu irei acabar com a família do Sonic de uma vez por todas! Bora pra audição aqui do The Voice! Cadê os participantes? Ah, participantes, cadê vocês? É, galera, eu acho que a Ravena deu uma ajuda pro bebê. Mas como todos nós sabemos nesse canal, a Ravena sempre faz coisas do mal. E eu acho que essa aventura vai dar um pouco quanto errada. Vamos ver o que vai acontecer. Já deixa aquele like e se inscreve no canal pra você não perder nem um vídeo, nem um mesmo. Bora agora acompanhar essa aventura. Ai, lá, 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 cheguei em casa! E aí, dona Avatara? Ah, agora eu vou ter que encontrar aquela minha maninha. Cadê aquela pe... Ah, que barulho de ronca é esse? Será que é ela que tá dormindo ou o papai? Eu não sei, eu só sei quanto eu não vejo o papai. Eu vou treinar tiro ao alvo na cabeça do alienígena que ele comprou, quer ver? Ai, meu Deus. Certei a Mona Lisa. Ah, ah! A Mona Lisa des... Desculpa, Mona Lisa! Eu vou acertar a cabeça de alien! Uhul! Parabéns, Flubb, beijões! Que barulho foi esse? Mona Lisa, cabeça de alien! Bebê! Ai, nada não, papai, nada não. Cadê ele? Ele deve estar nesse quarto aqui. Não, papai, não foi nada não. Eu tô cuidando da minha irmã. E esses roncos continuam. Deixa eu ver o que tem nesse quarto, senhor. Ai, meu Deus. A pestinha está dormindo aqui. Ih, tá dormindo de olho aberto, maluca. Olha, e ela dorme com a espécie lá fora da cama. E a cabeça dela é tão dura que ela não precisa nem de travesseiro. Ela só tem que flutuar. Eu não posso acordar essa pestinha. Eu vou ter que ficar cuidando dela aqui. Ai, eu vou testar de novo. Eu atacar minhas bolinhas bem naquele luminário do papai. Deixa eu ver se eu acerto. Ai, meu Deus. Eu sou muito fresco. Deixa eu tentar mais uma vez. É, ha, hat-trick do bebê Sonic. Ah, agora eu só tenho que procurar meu papai pra ele poder me deixar em paz e eu voltar a treinar lá fora. Hã? Treinar lá fora, bebê. Eu estou ouvindo tudo, viu? Você tem que cuidar da sua irmã, senão você vai ficar de castigo e não vai pra competição amanhã. Ai, meu Deus. Ai, tá bom. Vou falar baixinho pra ver se ele não escuta. Quer saber? Vou tacar-lhe uma bolinha na fuça igual a bolinha da lavenda. Olha ele ali. Olha ele ali. Eu vou tacar a bolinha. Ai, não, bebê. Ai, ai, ai. Ele vai acertar a bolinha nele. Acertar a bolinha nele. Uh, 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 uh. Olha aí. Cadê o papai? Por que ele não está vindo atrás de mim? Será que aconteceu alguma coisa? É, galera. O bebê Sonic fez uma coisa muito errada. Ele não deveria faltar com respeito com seu pai. De um lado temos uma maldição da ravena e do outro temos a bolota que ele acertou no seu pai. Eu acho que... Plou! Isso vai dar em cocôzinhos. É sério, eu não gosto de gravar esses vídeos, mas vocês deixam muito like. Se quiser mais vídeos assim, engraçados, deixa o like que eu vou gravar porque eu vou ajudar o que vocês querem. Agora, bora ver como que vai desandar essa história. Ai, 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 que esse pestinha me paga. Ai, mas eu estou com uma... Ai, uma dor de barriga. Eu preciso ir no banheiro, eu preciso ir no banheiro, eu preciso ir no banheiro. Ai, eu não vou aguentar. Ai, eu não vou aguentar chegar até lá. Eu acho que eu vou ter que fazer aqui mesmo. Ai, meu Deus, eu não aguentei. Ai, essa bolota me paga. Ah, que balinha fazeste? Ai, meu Deus do céu, será que aconteceu alguma coisa com o meu papai? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver o que aconteceu. Ai, no selfie, tomara que ele não me bata, tomara que ele... Ah, meu Deus! Quanto cocô! Papai, me desculpe. Eu te dei uma dor de barriga, foi. Ai, filho, está me dando cagadeira. Ah, o senhor fez uma cocô. Me desculpa, papai. Eu vou confessar. Foi a Ravena que fez eu fazer isso com o senhor. A Ravena? Ai, filho, é porque eu estava... Ai, eu sei por que aquela maldição... Ai, está me dando muita dor de barriga. É porque eu estava numa competição de vozes, de cantar assim. E ela não queria que eu ganhasse, por isso... Ela fez isso, filho. Ai, você tem que acabar com isso. Ai, papai, me desculpe. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou procurar aquela bluxinha por onde for. Ela está ali fazendo maldições. Eu achei ela, papai. Agora eu vou... O feitiço vai jogar contra o feiticeiro. Toma. Ai, ai. Toma. 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 Ai, toma. Pronto. Enchi ela de bolotas. E agora ela que vai ficar com caganeira. Ah, filho. A caganeira passou. O que você fez? Eu joguei a maldição na lavena. Nas bolinhas. Ah, filho. Muito obrigado. Agora vai cuidar da sua irmã. Porque depois nós iremos praticar canto e praticar tiro ao alvo. Papai vai te ajudar a ser o melhor atirador de alvo. Yes. Agora eu vou cuidar da maninha. Ah, muito feliz porque eu vou ter um momento com o meu papai. Galera, no final a nossa história deu certo. Mas peraí, eu estou curioso. O que aconteceu com a Ravena? Ai, meu Deus. Aquele garoto me paca. Eu acabei com caganeira e eu vou perder a competição de canto do device GTA. Não! É, galera. Como esperado, deu tudo certo na nossa história. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui like. Um beijo. Tchau.